É, senhoras e senhores, saiu a primeira update aí do nosso querido e digníssimo Anime Champions. Então vamos conferir aqui ao vivo as cores, ó. Foi adicionado sete novos campeões, uma nova ride, skin reforged, reparem, marxin, cursed... Ah, cursed! Agora a gente pode dar presente, premium arm, balance, 10k de limite de reroll de coiso, cosmic buffet, né, porque pô, tava difícil. Ah, tá, é... Realize. Ah, tá, essa daqui foi a primeira. Bom, depois eu tento dar uma traduzida e, enfim, mano, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa de interessante, né? Alguma coisa aqui, vamos ver na loja. Na loja não tem nada. Eu acho que agora tem um sistema de gift, né, tipo, você pode lançar presente pros outros, né? Mas eu tô de boa. Mas agora, né, mano, a gente não é bobo nem nada. Vamos liberar aqui... Deixa eu ver... Adicionou montaria... Adicionou outras duas montarias. Aqui não aumentou mais nada, mas beleza, né, mano? Deixa eu já... Nossa, pera aí que eu tô com essa montaria. E aí, vamos... Vamos simbora. Vamos lá! Ai, rapaz, nem acredito que o negócio... Vamos ver quanto que é pra ir pro próximo mundo. 225 milhões. Já liberar aqui, né? A gente tá com trilhão ali, a gente tem dinheiro pra caramba, então tá safe. Vamos simbora. Ah, moleque, cheguei! Olá, tudo bem? Nossa senhora, 450. Já é... Ó, já tô vendo o Itador ali, né? Né? Bonito. Né? É... E... Cara... Vamos já roletar? É... Deixa eu... Deixa eu, né? Deixa eu pegar uns personagens pra roletar aqui, né? Vamos lá... Vamos lá, vamos ver aí o que a gente consegue aqui na roletada. Eu vou... Eu vou deixar... Eu vou... Eu vou colocar todos pra eu poder pegar. Pra eu pelo menos dar aquela testada. Provavelmente agora o level cap deve tá maior, né? Ai não, o roletou demais, peguei muito personagem. Tá, nossa. Ahn... Deixa eu já fazer o seguinte. Vou deixar um de cada, ó. Um panda. É... Aqui. Deixa eu ver se tem mais panda. Tem mais panda ali. Dessa moeda do cabelo verde tem mais outras aqui. Ahn... Tá, e aí eu posso vender o resto aqui, né? Essa que é a brisa? É. Então a gente já pega aqui, ó. Pá, pum, pei, pou, pou, pei, pou. E outro pandinha. Pronto. Ahn... Deixa eu ver que level eles vieram. Level 63. Tá, interessante. Agora... Vamos desequipar todos. E... Deixa eu equipar o pandeco aqui. Vamos lá, pandeco. Deixa eu ver você trabalhando. Vamos ver o ataque dele. Vamos ver como é que é. Vamos lá. Tá chovendo aqui que é legal. Especial. Nossa senhora! Toma! Energia amaldiçoada. Cara, faz tanto tempo que eu não assisto o Jujutsu. Nossa, teve uma atrocidade que aconteceu aí, né? Vamos lá, vamos ver. Essa daqui eu não lembro o nome dela. Eu tô ligado dela. Mas ó, usou ali. Tá, o do panda é mais legal. O panda é mais legal. Tá, o panda é mais legal. Vamos pegar aqui a... Eu não lembro o nome dela. É Naomi? Não é Naomi. Não, não é. Enfim. Ela tem um martelinho dela que é muito louco. Vamos ver. Pai! Outro pego. Prego. Pai! Tá, legal, legal. Agora vamos ver esse aqui, né? Aqui tá ligado, né? É o Fushiguro? Eu acho que é o Fushiguro, cara. Faz muito tempo que eu não assisto o Jujutsu, tá? Muito tempo mesmo. Vamos ver. Ah, ele invocou a espada. Tá, poxa. Invocou a coruja. Ah, não deu tempo pra gente ver ele usando a coruja. A coruja. Tá, vamos lá de novo. Vamos aqui. Ok. Usou os ataques. Veio a coruja. Atacou, atacou. O especial dele dá muito, muito dano, tá? Muito, muito dano. Isso daí é true. Agora a gente já pode colocar aqui, ó. Pra esses aqui de Vascão, né, mano? Vamos ver se vê um lendáriozinho aqui na Chincha. É, seria bom a gente... Ah, já veio. Ah, é o todo! O todo! Cara, esse cara aqui, ele é zique, hein, mano? Mas... Por que ele tá com essa... Ah, eu preferi ele sem camisa, né, mano? Vamos ver. Ah, trocou? Caramba! Tá. Tá. Né? Né? Deixa que eu um pouco... Ficou um pouco, né? Assim... Agora, vamos deixar ele pra venda também. E... Deixa eu já pegar aqui de novo, né? Isso aqui... Isso aqui... Isso aí finge que vocês nem tão vendo, né? Isso aqui vocês fingem que nem tá acontecendo, tá, rapaziada? É... Isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Isso aqui, vamos dizer assim, é segredo... Segredo de estado, tá? Vamos lá. Vamos ver se a gente pega um Míticozinho aqui. De boa, pegar o Itadori, né? E daí a gente já fica um pouquinho mais feliz, né? Um pouquinho mais contente. Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar pra pegar ele. É... Eu acho que vai ser rápido. Mas... Tudo bem. Ah... Nossa, olha que da hora na mãozinha dele. E ó... Nossa, quem tá com o Leprechal mudou o negócio aqui. Ficou feio, mano. É... Não gostei muito, não. Tá. Deixa eu equipar aqui o... O Itadori. Né? Já vou mandar atacar ali. Vamos ver o que que rola. Vamos ver. Vai lá! Vai, Itadori! Vamos lá. Soco bate, bate. Soco vira. Vamos ver. Tá. Poxa, ele... Virou o Sukuna. Nossa, virou o Sukuna. Eita! Poxa! Caraca, o maluco é quebrado, hein? Não há senhora. Pronto. Mas agora a gente não tem mais tempo pra brincadeira, não, né? O negócio aqui é... Soco, soco, bate, bate. Soco, vira. Tá. A gente tem aqui... É... Essa missão. Enfim, mano. Tem mais algumas coisinhas, né? Tipo, isso daqui... É... Ah! Tem aqui o outro... Deixa eu ver mais o que tem aqui. Ah, tá. Provavelmente a gente tem missão pra liberar, tá? 5 milhões de DPS. Ah, eu preciso primeiro fazer a missão, tá? Tipo, o muro vocês podem ver que tem um livrinho aqui. Então, provavelmente tem que fazer missão. Deixa eu já ir ver qual que é dessa... Ah, tá. Eu acho que provavelmente eu vou ter que passar lá pra poder, né? Ó, já tem boss aqui que eu não consigo mandar lá, né? Na verdade, consigo, pô. Tô atacando os boss. Ah, só os meus que teleportam conseguem ir lá. Pô, eu não tô fazendo sacanagenzinha não, tá? Bom, rapaziada. É isso um pouco da update, né? É... Outra coisa também. Eu acabei, acho que, lendo errado, né? A questão aqui. Porque... Porque basicamente é o seguinte. Os... 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 Cosmic, eles foram buffados, tá? Então, tipo, antes valia mais a pena você ter, tipo, um Mythical, por exemplo, com duas estrelas. Agora o Cosmic tá, né? Então eu fui julgado por focar nos meus Cosmic. Agora meus Cosmic tão parrodão, mano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É... 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 Repare Cursor NC. Collect Scraps... Ah... Destruídos no seu... No seu inventário. Tá? É... Re-Roll Effects, tá? Agora a gente pode dar Game Pass, né? É... Agora as... Ah, tá. As passivas tem aura, então, tipo assim, por isso que o Leprishal tá daquele jeito. Mas eu... É... Por X3 e X10. Ok. Tá, tudo bem. Não sei se, tipo, for alguma coisa que... Hum... Não. Dá pra gente comprar isso aqui de novo? Não. Tá. É... Agora as medalhas você tem limite de 10. Godly Damage, bônus, reducido 20%. Hum... Corrigiram alguns bugs. É... E é basicamente isso, tá, rapaziada? É... Anime Champions aí chegou pra atualizar, né? Agora eu vou fazer as missãozinhas e tamo junto. Rapaziada, eu não tinha prestado tanta atenção. Vou até colocar isso aqui no final do vídeo. Mas, cara, o dano do meu... Do... Do meu Cosmic subiu muito, tipo... O... Masquake aqui, ele tá level 82 e tá dando 850k de dano. O... Isso porque ele tá com item que dá, tipo, 40% de damage boost nele. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou desequipar, né? O item... Nossa... E... Ô... Eles buffaram o item, tá? Meu item não tava dando tudo isso de dano. Não, não, não. Ah, eu ganhei uma mochila aqui, ó. Demonic... Ah, tá. Alguns itens que estavam sem imagem e agora tão com imagem. Ah, pelo menos isso. Cara, ele tava dando 20%. Esse meu ACS. É... O itemzinho ali. Agora eles buffaram. Eu vou desequipar. E eu também vou desequipar esse aqui. Ah, ele dá ability damage, então. Enfim, tanto faz, tanto fez. Mas, ó. Ó, o Masqueco tá dando 630, level 82. E o coisa aqui... É, mas ele tá com strong... Nossa, mano. Ô, quanto que isso aqui deve tá dando de dano com item equipado? Meu Deus. Com o GC aqui deve tá dando muito mais, mano. Meu... Meu Tomioka deve tá, tipo, absurdo. 880, tá? Isso porque ele tá level 80. Eu posso fazer o seguinte aqui. Rapidinho eu posso vir aqui, ó. Trocar aqui pra invés de ser o Masqueco pra ganhar dano. É... Level C ele. Porque, tipo assim, ele tá quase... Ele tá quase no limite, ó. 81. 980. Fazendo praticamente uma milha, mano. Meu Deus do céu. Ai, agora eu tô... Tô... Tô estourado.